Olá, meus queridos amigos, eu sou o Felipe Castanhari, criador da série Mundo Mistério, e hoje eu estou aqui para participar do quadro Antes e Depois do Corte. E eu quero falar uma história muito legal que aconteceu quando eu estava gravando na Flórida com lobos cinzentos, que foi uma experiência, vamos dizer, deveras peculiar. Bem, um dos grandes desafios de gravar com lobos cinzentos é que quando você precisa enquadrar animais, é uma coisa muito difícil, porque você não tem como controlar totalmente aonde o lobo vai aparecer no quadro. E como eu queria ter a interação com esses lobos, que eu acho que era o mais bacana, é ter eu lá falando com o lobo do meu lado, a gente precisava de alguma forma de atrair esses lobos. O medo que os lobos têm de chegar perto de nós está na sua natureza. E como é que funciona isso? Lá no santuário, eles alimentam alguns desses lobos com o coração de galinha. Então, o que eles faziam? Eles tinham um balde cheio de coração de galinha. E aí eles pegavam um punhado de coração de galinha, dava na minha mão, eu segurava, e isso já era o suficiente para atrair os lobos até mim. Então, é claro, tinham ali profissionais, para caso acontecesse algum problema, eu tinha que ficar atraindo os lobos para o quadro. Então, imagina que eles estão fora do quadro. E aí eu pegava o coração e eu ficava balançando minha mão para o cheiro chegar neles. Aí eles achavam, viam que tinha o coração de galinha na minha mão e iam lá. E aí eu ia atraindo. Eu falei, mais para cá, mais para cá, mais para cá, mais para cá. Aí eles entravam no quadro, beleza. Aí todo mundo, preparado, vamos gravar, vamos. Aí eu começava a dar o meu texto para a tela com o lobo em quadro. Só que algumas vezes o que aconteceu é que eles começavam a morder a minha mão. Porque eles, imagina, eles enfiavam o focinho na minha mão, porque eles estavam cheirando o coração e eles queriam comer aquilo. E eles tentavam eu morder. Então, minha mão ficou toda raspada, minha mão ficou imunda. E essa é uma das coisas mais mágicas desse relacionamento. Eles transformaram em uma amizade logo nos primeiros dias de convivência. Em alguns momentos, principalmente para os takes mais aéreos, eu precisava ficar sozinho, não podia ter nenhuma equipe junto para não aparecer no quadro. Então, o pessoal, tudo saía e eu ficava completamente sozinho com aqueles lobos que, vou te falar, dá um pouquinho de medo. E uma coisa que eu aprendi quando fui nesse santuário foi que muitas pessoas tentam criar lobos como se fossem cachorros domésticos. Essa foi uma informação que a gente recebeu do pessoal da equipe do santuário, Shywolf Sanctuary. E eles nos explicaram que, com algumas séries começando a bombar que tinham lobos, e a galera começou, ah, eu quero saber, eu acho que talvez é uma boa ideia eu querer ter um lobo de estimação. Só que o que essas pessoas percebeu? Elas percebiam que quando elas saíam para trabalhar, e aí elas voltavam e o lobo estava sentado no sofá, o que acontecia? Quando a pessoa sentava, o lobo atacava aquela pessoa. Porque aquele não é mais o seu sofá para o lobo, agora aquele é o território dele. Então, obviamente, essa dinâmica não funcionava. E o que acontecia, as pessoas acabavam abandonando esses lobos. Tiraram, tiravam eles dos seus habitats naturais. Ficavam um tempo, quando eles percebiam que não seria mais possível cuidar, ter um lobo de estimação, o que eles faziam, eles abandonavam. Então, aí o pessoal do santuário ia lá e acolhia esses animais. Infelizmente, a história de muitos desses lobos é a mesma. Foram abandonados pelos seus donos. Eu fiquei sabendo do santuário justamente por causa de um desses lobos que foi resgatado, e foi um lobo que viralizou na internet pelo tamanho dele. É um lobo gigantesco, ele é um lobo cinzento. Os lobos desse santuário são lobos cachorros, eles têm DNA também de cachorro, um lobo, é um cão-lobo, que eles chamam. Só que a maior parte do DNA desses lobos é de um lobo cinzento. E é isso o que foi determinante para o tamanho deles. Então, assim, são lobos gigantescos. Então, assim, é muito engraçado você chegar perto de um animal que é tão grande, assim, mas que se parece ao mesmo tempo tanto com um cachorro, porque você acaba perdendo um pouco a noção do perigo. E parece um husky gigantesco, com uma cara mais selvagem. Só que foi muito bacana ter essa experiência de lidar ali com esses lobos e conhecer um pouquinho mais do trabalho do pessoal do santuário, que é muito legal, o trabalho de resgate muito bacana, que eles fazem, inclusive, com outros animais, não só com lobos. Com um morro, esse engano pode ser ainda mais comum, porque ele não é um lobo, e sim um cão-lobo. O resultado do cruzamento entre um lobo e um cão doméstico. E não foi nem um pouquinho fácil gravar com esses lobos, mas eu acho que o resultado final foi muito bacana. E olha só, galera, eu conto essa e várias outras curiosidades sobre a origem dos cachorros no episódio 2 da série Mundo Mistério, que é a origem do cão, do lobo ao cão, como o nosso melhor amigo surgiu. Eu conto isso no episódio 2 da série Mundo Mistério, então vamos lá agora assistir para saber como essa história aconteceu.